Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BanriFest, várias BanriFest, eu quero mostrar para vocês essas lindas pulseiras Cartão de Crédito, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou editor do canal Cartões de Crédito Alta Renda queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente, para minha família queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões, entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do original e conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do 6.6, eu pude adquirir o cartão do Nubank AcessBank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube imagine você fazendo parte do clube de membros, então vale muito a pena, se você tem o sonho de ter um cartão Black tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir um grande abraço a todos vocês, valeu! Gente, eu estou aqui com as quatro pulseiras do Banri Sul, Banri Fest, cartão de crédito, pulseira chegaram neste envelope, nesta caixinha de boas-vindas, o kit boas-vindas e vamos começar então mostrando para vocês a Banri Fest azul essa linda pulseira, eu nem abri ainda, vou abrir junto com vocês, inclusive, tá? Então, vem o adesivo, você tira do adesivo a pulseira, tá certo? Vem aqui neste envelope e a pulseira vem nesse formato escrito Visa com o símbolo do Banri Sul e a tecnologia do lado contactless por aproximação e esse fecho metalizado na qual eu irei colocar no pulso, encaixar aqui nesse civão e vou escolher a largura do pulso e vou encaixar aqui pronto, a pulseira ficaria deste jeito no seu pulso, já já eu vou mostrar para vocês, tá? Então, essa é a primeira pulseira azul e aqui vem este material aqui informando que o chip, as condições do chip que o chip é totalmente à prova d'água, e realmente é, tá? O chip é totalmente à prova d'água parece, se fosse todo preto, seria um black piano, né? Por sinal, este cartão aqui, o chip, né? para inserir na pulseira do Banri Sul Bem, o que eu vou fazer? Eu vou destravar aqui, tá? O chip, tirei o chip aqui, ó, tá vendo? O cartãozinho ele fica inutilizável e eu vou encaixar aqui dentro da pulseira mas antes eu vou tirar, então, o fecho para a gente poder ver qual é a largura do meu braço e vou inserir o chip com a tecnologia, então, por aproximação, tá certo? Inserir o chip, tá aqui dentro, tá certo? E agora eu vou colocar no meu braço a pulseira e vou ver a largura que eu acho que é mais adequado para mim Ideal é este daqui Pronto, a pulseira, então, visa, está aqui no meu braço, no meu pulso Tá vendo? Tá vendo? Então eu vou pagar por aproximação desta forma com esta pulseira, tá ok? Agora vamos abrir a segunda pulseira, tá? Do Banri e Feche, tá ok? Vem aqui dentro O chip também está aqui, tá certo? E vou tirar também este adesivo, né? E vou tirar este adesivo deste plástico, ok? E vou tirar, então, a pulseira cinza, tá ok? Esta aqui é a cinza E eu vou fazer a mesma coisa Neste caso eu vou mostrar para vocês como que eu vou colocar o chip, tá certo? Tirei, destravei, o chip está aqui, ó, tá certo? E aqui atrás, você pode observar, tem o símbolo contactless Então eu vou colocar na mesma direção da tecnologia contactless Então tem este vãozinho do chip, tá vendo aqui? E vou, então, colocar, na hora de eu aproximar Vou colocar neste vãozinho, então, o chip Vou abrir aqui, encaixou, e eu vou inserir, tá vendo? Eu estou colocando o chip aqui Dou uma abridinha aqui, ó Pronto, o chip está aqui dentro Totalmente travado, seguro, tá vendo? Na pulseira A mesma coisa Coloco o fecho e escolho a largura do braço Tá certo? Está aqui também mais uma pulseira do Banrisul Vamos para a terceira, então? Ah, esta daqui é luxo, né? Esta aqui é uma homenagem a todas as mulheres Do Banrisul e também do Brasil Que é o Outubro Rosa, né? Então, esta pulseira rosa É em homenagem a todas as mulheres Do Brasil e fora do Brasil, do mundo inteiro Referente ao mês de Outubro, Outubro Rosa, tá? A mesma coisa Então, baseado a esta campanha do mês de Outubro Outubro Rosa Também o Banrisul prestigia, né? As mulheres de todo o país, de todo o Brasil Junto a esta pulseira do Banrifest, Outubro Rosa Tá? O chip está aqui também A pulseira por aproximação, tá certo? Todas estão colocando da mesma forma E aí, nós temos a quarta e última pulseira Que também é muito bonita Todas são bonitas Eu gostei da pulseira Eu achei a cinza mais bonita Logicamente que eu me identifiquei mais com a cinza, né? Mais discreta E também vou destravar o chip Só apertar o chip e já sai, né? Vou tirar aqui do plástico A pulseira vermelha, tá bom? Então vamos tirar aqui também a vermelha E vamos colocar o chip Também na mesma direção da pulseira Pela aproximação, né? No caso, o símbolo contactless Muito simples, tá gente? Eu insiro aqui Coloquei o chip Coloquei o chip Travo Pronto Tá travadinho A prova d'água Todas as pulseiras, então Do Banrisul Vamos colocar dessa forma Que eu acho que fica mais visível pra vocês aí Tá vendo? Então ficou Vamos colocar aqui assim, ó Rosa Cinza Azul E vermelha as pulseiras Por aproximação do Banrisul Bem, gente Vocês estão vendo as pulseiras aqui em cima Tem que tomar cuidado Que você vai precisar deste cartão Aqui atrás tem a validade, né? A data do vencimento do cartão Pra desbloquear o cartão Então você precisa Caso peça as quatro pulseiras Na hora de ir tirando o chip Vai colocando dessa forma Pra depois você poder desbloquear Junto ao Banrisul Clicou, desbloqueou Aparece essa imagem Que vocês estão vendo Na tela do vídeo Bem, muito simples Solicitar então a sua Banrisul Clique em solicitar outra BanriFest Escolha então o seu cartão de crédito No caso, o Visa ou o Mastercard Se eu escolher o Visa e prosseguir Vai abrir então esta tela Com as pulseiras pra você poder escolher Então, no caso, aparece azul R$25, a rosa R$25, a vermelha R$25 E a cinza R$25, tá certo? Se eu clicar então no Mastercard Black Conforme eu vou mostrar pra vocês agora também Tá R$25 pela Visa No caso, o meu cartão é o Visa Infinity Conforme vocês viram E agora eu vou tentar solicitar Para o Mastercard Black Pela bandeira Mastercard Black Tá R$50, a azul R$50, a rosa R$50, a vermelha E R$50, a cinza Tá? Então, no Mastercard Não sei qual o motivo Tá cobrando o dobro do Visa Então, pela bandeira Visa No caso, o meu é o Visa Infinity Tá cobrando R$25 Mas qualquer cartão do Banrisul Você pode solicitar essas pulseiras Leandro, o que é isso daí? Ela é o espelho oficial do seu cartão de crédito No caso, vocês estão vendo Esse cartão Black Que é o meu do Banrisul Junto com a imagem e a pulseira Ou seja, se eu comprar com esse cartão Essa pulseira vai sair por R$50 Como eu cobrei pelo Visa Infinity Cobrou, então, R$25 Se você já é o Visa Plat Visa Gold Provavelmente vai ser também R$25 É uma campanha do Banrisul Pelo Visa Infinity Tá custando R$25 Tá certo? E, Leandro É o mesmo limite do meu cartão de crédito? Exatamente Esse é o cartão Black Eu tenho um limite nele Essa é a pulseira cinza Do Banrisul Vamos supor que eu tivesse comprado por ele O limite é o mesmo, tá? Você não vai ter dois limites diferenciados É o mesmo limite do Mastercard Black É o mesmo limite da minha pulseira cinza É o espelho do cartão de crédito Ou seja, é apenas uma praticidade No caso, você vai colocar no seu pulso A sua pulseira E você vai, talvez, numa balada Num restaurante, né? E você não quer levar o cartão de crédito E você tem certeza, no caso Que este estabelecimento aceita a aproximação Então, o que acontece? A pessoa vai sair Não quer levar o cartão por medo e tal Tem a pulseira Então, você vai lá e aproxima E paga por aproximação Como o cartão é crédito Eu vou usar ela na função crédito Então, vou fazer uma simulação pra vocês aqui Na minha moderninha X A minha parceirinha do canal E vou colocar por aproximação Atrás, tá? Então, eu vou pegar a pulseira E vou colocar E vocês estão vendo a informação Transação aprovada R$1,50 Eu paguei com a minha BanriFest Ou seja, só você encostar Você já consegue pagar Através da sua pulseira BanriFest, tá certo? Testamos, então, a pulseira Pela tecnologia Contacless Ou seja, eu aproximei Junto a maquininha moderninha X Do PagBank Próximo dessa imagem Do Contacless O chip meu tá virado pra cá E eu coloquei, então Por isso que ficou Mais fácil de ser aprovado Porque não precisei ficar Rechendo com a pulseira Pra ir pra cá Pra reconhecer Vocês viram que Basta um toque Que eu fiz Próximo do Contacless Realmente reconheceu Perfeitamente Isso é muito bom Porque mostra a velocidade E a capacidade Da pulseira Por aproximação Perfeitamente Tá certo? Leandro Vale a pena Eu ter uma pulseira dessa? Gente É um cartão de crédito No braço Literalmente é isso Ao invés de levar o cartão Na carteira Ou levar o cartão E também usar a tecnologia Contactless Por aproximação Você teria a opção Da pulseira Só que Nada mais é Que o próprio cartão Por aproximação Ou até mesmo Um aplicativo Como o Apple Pay Samsung Pay Google Pay Por aproximação Através do celular Ou seja Várias tecnologias Estão sendo lançadas Baseado A essa nova Ferramenta Que está sendo usada No Brasil Ou seja Eu posso pagar Por aproximação Com o meu celular Eu posso pagar Pelo cartão Com a tecnologia Contactless E posso usar também As pulseiras Por aproximação Como outras opções Que tem no mercado Hoje Agora O que eu achei Realmente interessante Na pulseira Do Banrisul A Banrifest No caso É as cores Que você pode escolher Você não fica limitado Apenas a uma cor É branco ou preto Você pode escolher Literalmente o azul O vermelho O rosa Ou cinza Apesar que eu gosto Da branca também Faltou a branquinha aqui Mas está bonita A cinza É bem discreta Bonitona A vermelha Achei lindíssima também A azul No dia a dia Também Para ser usado E a rosa Em homenagem A todas as mulheres Para o outubro rosa Então realmente O Banrisul Fez aí um belíssimo trabalho Lançando essa pulseira Rosa Em homenagem As mulheres Parabéns ao Banrisul Também Se seu chip Parar de funcionar Você pode entrar No Banrifest E solicitar Então no aplicativo Outro chip Apenas A senha do Banrifest É diferente Do seu cartão Porém você pode solicitar A consultar A senha dele No caso Pelo próprio aplicativo Consultar senhas Está certo Você pode solicitar Banrifest Para os adicionais Neste momento Cartões adicionais Não pedem Esta pulseira No entanto Por exemplo Se você quiser pedir Para você mesmo Que nem eu pedi Quatro pulseiras E quiser dar Para o seu filho Uma desta Você pode dar O limite é o mesmo Do adicional Também é o limite É o mesmo Então eu não vejo Nenhum problema De dar a pulseira No caso Para o dependente Uma vez que você já Dê um cartão adicional Para ele Então fica aí a dica Está certo No entanto Para o adicional Não é possível Solicitar neste momento Leandro eu tenho Mastercard Black Tenho Visa Infinite Eu posso solicitar Para ambos os cartões As pulseiras Posso Eu solicitei quatro Pelo Visa Infinite Se eu quiser solicitar Mais quatro Para o Mastercard Black Eu posso também Sem nenhum problema Posso solicitar Quantas eu quiser Leandro se eu molhar A pulseira E molhar o meu chip Vou perder o cartão Em hipótese alguma Porque a pulseira É silicone Já é a prova d'água E o chip também É a prova d'água Tá ok? Bem Vocês sabem muito bem Que a tecnologia Por aproximação Passou por uma nova fase Agora é cem reais Por aproximação Porém no banho sul Ainda fala que é cinquenta reais No aplicativo Não foi atualizado Provavelmente Passa a ser cem reais Pela pulseira também Pelo cartão Sim Já está cem reais Pela pulseira Provavelmente Também é cem reais Tá ok? Leandro Qual é a validade Do chip do banho sul No banho e feche? Sete anos Tá? A validade do chip É por sete anos Tá ok? Leandro Eu posso deixar bloqueado Temporariamente As minhas pulseiras Pelo banho e feche? Pode No aplicativo Você olha lá E coloca bloqueio temporário E você pode limpar suas pulseiras Através com álcool em gel Também da mesma forma Que hoje a gente faz A nossa higienização Tá certo? Tá aí pra vocês As novas pulseiras Do banho sul Banho e feche Essa também é nova Essa aqui é novíssima Que é Outubro rosa Em homenagem A todas as mulheres Do Brasil Do banho e sul Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Das pulseiras banho e sul Cartão de crédito Aqui no canal Cartões de crédito Alta renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje Vai para todas as cidades E todo o nosso Brasil Aos amigos Fora do Brasil Que moram nos Estados Unidos Na Argentina Na Inglaterra Na Alemanha Agora o pessoal Que está morando É aí na Flórida Curtindo aí Esse verão gostoso Que beleza Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus